Olá, boa tarde, seja bem-vindo. O Estrangeiro, de Albert Camus, é uma obra de referência na literatura francesa do século XX. Mersot recebe um telegrama. A mãe morreu. De regresso a casa, após o funeral, enceita a amizade com um vizinho de práticas duvidosas. Reencontra uma antiga colega de trabalho com quem se envolve, vai à praia e ocorre um homicídio. Romance estranho, desconcertante, sobre uma aparência singeleza estilística. No Estrangeiro, joga-se o sentido de um homem perante o absurdo e questiona-se o sentido da existência. Publicado originalmente em 1942, este primeiro romance de Albert Camus foi traduzido em mais de 40 línguas e adaptado para o cinema. Sendo indubitavelmente uma das obras-primas do século XX da literatura francesa, as decisões pouco assertivas ou decididas que não tomamos em alguns momentos da nossa vida podem-nos conduzir por caminhos tenebrosos. De fácil leitura, transporta-nos para o que deve ser a essência da vida, no que concerne à postura e relacionamento com os outros. Este livro envolve-nos no enredo de uma personagem enigmática. A partir do conceito do absurdismo, em que o ato de existir por si só já é absurdo, a vida não tem um sentido prévio. E Camus, com este livro, leva-nos a questionar o sentido da vida. Um mundo indiferente, uma vida existencialista e um homicídio banal. Estes são os ingredientes para um romance aparentemente simples, mas que desenvolve uma complexa teoria do absurdo. Albert Camus, neste livro, constrói na sua personagem principal, Monsieur Mersot, uma figura absurdista que mostra a crise no seu tempo. Um homem sem projeto, sem destino e, sobretudo, sem qualquer sentido para a sua existência. Obrigado por terem assistido e boas leituras!